Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de soça você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e dá uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de soça você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e dá uma sentada Mas eu sou filho em amor Você pensa que eu já dei Agora seja Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Esse erro Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de soça você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e dá uma sentada Acha que desse jeito tu vai me enganar Com essa tua cara de soça você não vai me enganar O véio aqui é quente, conhece marajanada Sabe que tu espera e entra na tinta e dá uma sentada Mas eu sou filho em amor Você pensa que eu já dei Te falei não acredito Juro que eu nunca sentei Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Hoje eu só quero te dar Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Bota, tira, empurra, encaixa, mas não se machuca Estourou, menino! Chamada morta, papá Isso é medo, piseira, estourado em todos os paredos do meu Brasil, menino! Abra bala e solta os dois ramos da chaforró, menino! O véio chegou, vencei, 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 vencei Cê viu que o pisei, papá? Puxo do cavaco, o alagoano estourado Vai tá rolando um comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um pranto Tá ligado aqui o véio, aqui bota pressão Hoje eu quero tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra fuder Hoje eu quero você, vem me satisfazer Do teu jeito que eu me amarro de quatro Eu jogo rabo Рус mà como sequenciado Com a sequência de papo o alto me guardo Eu jogo ralos de quatro, eu jogo ralos Sempre em sete, toma, toma, sempre em sete, toma Eita Tá rolando o comentário que ela tava me chamando Pra gente se divertir, pra gente fazer um plano Tá ligado aqui o véi, aqui bota pressão Hoje eu quero, tô pelada, botendo no meu colchão Marca pra nós se ver, pode ser pra foder Hoje eu quero você, vem e sacis fazer Meu teu jeito, que eu me amarro de quatro Eu jogo rapos, sequência de plama, sequência de papo Eu jogo rapos, sequência de plama, sequência de papo Eu jogo rapos, sequência de plama, sequência de papo Abra a bala e solta o som Abra a bala e solta o som É como abrir o papai Para o gê do cavalo e do vaso Esse que De novo e de semana Para a banda Para a dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o fuditão Que a novinha mexe a rava Chegou o fim de semana Para a banda para a dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o fuditão Que a novinha mexe a rava Vai papai Chegou na bateria Chegou Chegou O recheco O patamar Chegou o fim de semana Para a banda Para a banda Para a dona da porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o fuditão Que a novinha mexe a rava Chegou o fim de semana Para a banda Chegou a disparar Dona a porra toda Bumbum de outro patamar Quando ela dança Todo mundo para Mas toca o fuditão Que a novinha mexe a rava Chegou Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Que a nos grossos Chegou o fim de semana Chegando mais um aí, papai Mais um sucesso, menino É que o nosso filho, papai Chegando, chegando agora, papai Fala de jeito tardinho Fazer chegada é sadanada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando E vai sentando, vem, rebolando Fazer chegada é sadanada Movimenta e vem por cima Vai sentando, vem, vem, rebolando E vai sentando, vem, rebolando E sentadão, mas sentadão E olha o movimento que ela faz jogando esse rodão Sentadão, mas sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse rodão Sentadão, e sentadão Fazer o movimento que ela faz jogando esse rodão Chão, 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 chão Jogando esse rodão no chão, chão, chão Vai jogando esse rodão no chão Vai, papai E sentadão Vai sentadão Jogando a puxa do capaco O alagone escurado Fazer chegada é sadanada Movimenta e vem por cima Vai, vai sentando, vem, vem, sentando E vai sentando, vem, vem, vai Fazer chegada é sadanada E movimenta, vai, movimenta Vai, vai Então vai sentando, vem, vem, rebolando E vai sentando, vem, vem, vai E sentadão, sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse rodão Sentadão, mas sentadão Olha o movimento que ela faz jogando esse rodão Sentadão, e sentadão Fazer o movimento que ela faz jogando esse rodão Chão, chão, chão Vai jogando esse rodão no chão Vai, papai E sentadão Vai sentadão E sentadão Ah não, ai meus 15 anos, chama na boca o menino, abra a bola e solta o salvo, menino Olha meu primo Everton Rilá, como junto hein, chama na boca Chama aí a fula, chama o rapaz Me conhece a saibidi, chama, chama, chama É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem tá ok, minha unha tá ok Mas se ele trombar, vai se arrepender Mas se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vai, 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 para Chama o rapaz Abra a bola e solta o coi, rapaz É hoje que ele paga todo o mal que ele te fez Cabelo ok, sobrancelho ok, maquiagem tá ok, a unha tá ok Mas se ele trombar, vai se arrepender E se ele trombar, vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Mas uma bebê dança nunca mais ele vai ter Mas uma bebê dança nunca mais ele vai ter E uma bebê dança nunca mais Chama o rapaz E chame o do pisé, menino Pra sair, papai Pra dar o rio, menino Fungi do capaco, o alagoano explorado Chama o rapaz Bora, DP do paredão Acesório Dança aí, menina Chama o Josimo A gente pode vir Vem sem medo que hoje vai dar bom Eu chamei a galera, já liguei o som A cerveja tá gelada e a velhinha tá no grau O sinto no raquete, ninguém passa mal É DP do paredão, é DP do paredão As meninas de biquíni balançando o rabetão É viver Mas é DP do paredão E a menina tá no pique Vai, papai Olha o sinto Olha o sinto do raquete Tá todo mundo doido Tá todo mundo bem Olha o sinto Olha o sinto do raquete Tá todo mundo doido Vai, papai Olha o sinto Olha o sinto do raquete Tá todo mundo doido Tá todo mundo bem Olha o sinto Olha o sinto do raquete Tá todo mundo doido Tá todo mundo bem Vai, papai Logo mais após o comentário, viu? Ai meus 15 anos Chama o menino Mas ele pode vir Esse mesmo que hoje vai dar bom Eu chamei a galera e liguei o som A cerveja tá gelada e a redinha tá no grão O cinto do roqueiro, ninguém passa mal É de beijo, mas é cachaça e faredão E as meninas vai, me vai descendo até o chão É de beijo, faredão, é de beijo, faredão As meninas de biquíni balançando o rabetão É do cinto, é do cinto do roqueiro Tá todo mundo doido É do cinto, é do cinto do roqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebe É do cinto, é do cinto do roqueiro Tá todo mundo doido, tá todo mundo bebe É do cinto, é do cinto do roqueiro Tá todo mundo doido Ai meus 15 anos Chama na porta, papai Descebe, eu não fiz remédio Até cê tá trabalhando, rapaz Esse beijo Fugiu do cavaco, o alago é estourado Eu tô voando alto Eu chego na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu chego na minha luta E tudo show é lastra, fica E não sabe que o tio é o cara do momento Tomou a cachaça pra poder pagar o tempo E assim que precisava hoje em dia Tá querendo, pode crer Dinheiro a nossa tropa vem Mas o meu lado é lixo sem se render pra ninguém Vou guardar meu peixe pra muito ficar meu bem Porque a minha meta é deixar minha família Vai, vai, vai Eu tô voando alto Eu chego na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu chego na minha luta E trabalhando dobrado Vai, vai, vai Eu chego na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu chego na minha luta Ela tá me querendo Sabe que o rei aqui é o cara do momento Tomou a cachaça pra poder passar o tempo E assim que precisava hoje em dia Tá querendo, pode crer Dinheiro a nossa tropa vem Mas o meu lado é lixo sem se render Eu vou guardar meu peixe pra muito ficar meu bem Porque minha meta é deixar minha família bem Vai, vai, vai Eu tô voando alto Eu chego na minha luta E trabalhando dobrado Eu tô voando alto Eu chego na minha luta E trabalhando dobrado Eu sigo na minha luta e trabalhando em copado Eu tô voando alto Eu sigo na minha luta e trabalhando em copado Então a monta no cavalo que hoje vai ser pressão Se embora beber um treia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Morena da cintura fina, tu quer ser minha namorada Se tu se agarrar, convém, garanto, vá de andar Então há muita no cavalo, que hoje vai ser pressão Se embora beber um dreia dentro do meu caminhão Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Mas ela ficou chapada, ela ficou chapada Enfinando o rabetão, desse jeito o resto acaba Abra a bola e solta o som e diz Eita porra O rap pegou a flitinha gostosinha e xerozinha Levou ela pro forró e fui dar uma namoradinha A venha soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval O rap pegou a flitinha gostosinha e xerozinha Levou ela pro forró e fui dar uma namoradinha A venha soube e começou a passar mal A venha soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Eu mandei ela pro forró e fui dar uma namoradinha Eu mandei ela pro forró e fui dar uma namoradinha A venha soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval O rap pegou a flitinha gostosinha e xerozinha E foi dar uma namoradinha A venha soube e começou a passar mal No fim das contas foi aquele carnaval Ela me broquiou e disse que não me quer mais Eu mandei ela pra casa de carai Ela me broquiou e disse que não me quer mais Ô, Eita, vai a probra, rabadinha A Josi fala Tô vivendo com o Josi Tava lembrando de você em cima de mim Abra a bala, solta o suco, o pé chega lá pra trás Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, dou a cara de sapada Fuma aqui comigo, eu quero me ver chamada Sapada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim A reta, a bolsa, a flor, as tuções, a divulgação, estamos juntos papai Ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, dou a cara de sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chamada Sapada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Estou lá em saber o play Israel de coração Quase ela é uma diaba Hoje eu só quero te ver pelo espelho pelada Não importa a hora, pode ser de madrugada Você sabe que me amarro na sua sentada Oh, menina levada Sinto seu perfume quando eu tô na estrada Como não resisto, dou a cara de sapada Fuma aqui comigo, eu quero te ver chamada Sapada, como é que tem coragem de falar na minha cara? Que só faz comigo o que tu fez lá em casa Tava lembrando de você em cima de mim Abra a bala, solta o som que o véi chegou Varedinha, pardal, mistério Varedinha, pardal, mistério Tamo junto, papai Abra a bala e solta o som e vamos dançar Forró, menina O véi chegou, papai Estourou meu parceiro Roberto Sessão BZ O seu brilho que vai mandar a novinha Tu fica espelha, quero ver fracicionado Um sentadão de pé na pênia Esse é o brilho que vai mandar a novinha Tu fica espelha, quero ver fracicionado Um sentadão de pé na pênia Esse é o brilho que vai mandar a novinha Tu fica espelha, tu fica espelha, quero ver fracicionado Um sentadão de pé na pênia Estourou! E quando o seu brilho que vai mandar o fracicionado A xerêca E quando o seu brilho que vai mandar o fracicionado A xerêca Meu parceiro ainda sou ficha de fundações Vitor e Freire do Maranhão Tamo junto, papai Meu parceiro parece a mídia E quando o seu brilho que vai mandar o fracicionado A xerêca E quando o seu brilho que vai mandar o fracicionado A xerêca Fala meu parceiro Júlio C.D.M.S.C.D. Fala meu Lucas Gizal Tamo junto O pé chegou Tentar até que eu tentei Mas ainda não tem curso para esqueceres É saudade, você tinha razão O final sobrou e você e a solidão Mas eu tô disposto a tudo Atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião Pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí Volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Volta pra mim Se não o seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Tentar até que eu tentei, mas ainda não tem curso para esquecer É saudade, você tinha razão, o final sobrou, eu gostei a solidão Mas eu tô disposto a tudo, atravesso até o mundo Garrado na turbina de um avião, pra tirar você da cabeça Porque já desisti do coração Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim, senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí, volta pra mim Senão seu bebê vai virar um bebê Me ajuda aí Mais um sucesso aí, menino Abra a bala e solta o som que o pé chegou Eu sabia que ela viria, de longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita, mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade, vou te mandar um recado Tá rolando o baile, mas o 9 em 9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes do carro Mas ela vem, saco, lejando a raba na frente do seu neném É bom pra dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Mas ela vem, saco, lejando a raba na frente do seu neném É bom pra dona brava, pois eu vou te dar meu bem Só bota a dona meu bem, só bota a dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Bota, 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 bota aqui Bota, bota, bota tudo em mim Estourou papai! Sempre no bisete, você bora dançar porra Eu sabia que ela viria De longe sinalizou pra mim Que tá lotado de mulher bonita Mas você eu chamo no dedinho Eu tô chapado, cheio de saudade Vou te mandar um recado Tá rolando balidade, o 9-9 eu pago Piloto vai ver nossas cenas quentes no carro Mas ela vem sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer bota, dona braba, pois eu vou te dar meu bem Só bota, dona meu bem, só bota, dona meu bem Mas ela vem sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer bota, dona braba, pois eu vou te dar meu bem Só bota, dona meu bem, só bota, dona meu bem Bota, 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 bota aqui Bota, 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 bota tudo em mim Foda, 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 foda que foda, 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 foda tudo em mim Foda, 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 foda que foda, 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 foda tudo em mim Chama na bota papai, serviu do piseiro, o véi chegou Foda, foda, foda.